É um canal! Está começando, nesse momento, a abertura oficial da 3ª Fapija de Jacarei. Nesse momento, a Prefeitura faz a abertura e a apresentação. Direção do Colégio Agrícola Cônigo José Bento, senhoras, senhores, autoridades presentes. Deveria estar aqui o senhor governador do Estado para inaugurar essa 3ª Fapija, como fez com a inauguração da 1ª Fapija. Porém, por motivos óbvios, o senhor governador não está presente hoje em Jacarei. Mas foi muito feliz em escolher seu representante. Escolheu um secretário de Estado, um deputado e um filho dessa terra, Luiz Máximo. Portanto, nós sentimos honrados com essa escolha do senhor governador do Estado. Eu queria aqui, como prefeito de Jacarei, agradecer ao senhor Irajá e todos os membros da comissão, por esse trabalho que valoriza as atividades agrícolas, pecuárias e industriais de nossa cidade. A todos vocês, o nosso muito obrigado. A Secretaria também de Educação, que nos cedeu a escola, a direção da escola que vem colaborando, através do seu corpo docente e discente. Senhor deputado Luiz Máximo, o nosso deputado, o senhor hoje, como secretário do Trabalho, representa o senhor governador. Mas Jacarei tem uma dívida muito grande para com o senhor. Porque graças à sua atividade, ainda como líder do governo na Assembleia Legislativa, a primeira FAPI já pôde se realizar efetivamente. Nós nos lembramos que há dois anos atrás, o senhor fez contatos, contatos desses que se transformaram em obras que estão servindo não só à FAPIJA, mas como principalmente aos alunos dessa escola. O governador Franco Montoro e a esses homens que tanto batalharam para esse evento, um muito obrigado da Administração Municipal de Jacarei. Ouviremos na sequência a palavra do presidente da Comissão Organizadora da Terceira FAPIJA, o senhor Irajá da Mota Mel. Senhoras e senhores, com muita emoção, uma vez mais aqui estou para falar no nome desse novo evento que é a FAPIJA. Falando em meu nome e no nome da Comissão Organizadora, queremos agradecer a Prefeitura Municipal, pelo nosso querido presidente, o doutor Telmo, que muito colaborou para que este evento se efetuasse. Ao deputado doutor Luiz Máximo, que muito lutou junto ao governo do Estado de São Paulo para que nos ajudasse ao sucesso desta festa. Por meu nome e nome da Comissão Organizadora, agradecemos a todos os colaboradores do Norte Geral, aos produtores, às cooperativas, à Secretaria da Agricultura, às indústrias e todos os estantes que podem colaborar conosco para este evento, que sem os quais não seria possível a realização desta festa para Jacarei. Meu muito obrigado a todos. Teremos agora as palavras do secretário do Sr. Prefeito Municipal de Jacarei, doutor Telmo de Almeida Cruz, excelentíssimo Sr. Vice-Prefeito, doutor Dumézio Rodrigues da Mota, ilustrei-se o Sr. Irajá da Mota, Anão Mata, digníssimo Presidente da Comissão Organizadora da FAPIGA, em cuja pessoa eu saludo todos os demais componentes da mesma. Excelentíssimos Srs. Vereadores, ilustríssimos Srs. Diretor, professores e alunos da Escola Agrícola Branco Zampento, Srs. Expositores, meus senhores, minhas senhoras, há orgulho e honra de representar neste ato por delegação expressa Sua Excelência, o grande governador dos paulistas, professor André Franco Montoro, o grande artífice da nova república soma-se à profunda emoção e à grata satisfação que é concedida a um filho de jacarim, de falando em nome do governo democrático do Estado de São Paulo, proceder à inauguração da terceira FAPIGA. Temos agora a abertura da fita simbólica, que é o secretário de Estado das Relações de Trabalho, Luiz Márcio, o prefeito doutor Telmo de Almira Cruz e o presidente da comissão organizadora, Irajá Tamar. Oficialmente, a terceira FAPIGA, teremos agora a realização de uma missa sertaneja. Márcia Tamar. O que é isso? 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 troféus que vão ser oferecidos aos melhores expositores. O Banco Real está oferecendo esses troféus, inclui o oferecimento desse, que vai ser oferecido ao melhor expositor de toda a feira, com o prefeito Thelmo Cruz de Jacareí, um dos mais importantes colaboradores para a realização da FAPIJA. A gente quer ouvir dele quais os reflexos mais imediatos e a longo prazo que a FAPIJA pode trazer para Jacareí e se vocês têm algum plano em relação à FAPIJA, conta aqui para a gente. Olha, essa é a terceira FAPIJA, foi um sucesso, não resta a menor dúvida, um sucesso muito grande e eu acho que mobilizou muito a classe agrícola, a pecuária e hoje nós já estamos notando no terceiro ano que as indústrias estão se interessando também pela FAPIJA, o que não aconteceu nos dois primeiros anos. Então eu acho que a FAPIJA é um processo já irreversível, uma programação vitoriosa. E nós temos que pensar que isso daqui tem que continuar agora e temos que juntar esforços do Sindicato Rural, esses membros da Comissão Organizadora da FAPIJA com a Prefeitura e até o Estado para que nós possamos ter instalações permanentes. Porque o que nós notamos é que o custo de montagem e desmontagem é bastante alto. E para essa feira, deste ano, a Prefeitura, o Sindicato Rural estão bastante otimistas em relação ao volume de vendas e negócios que possam acontecer aqui. Vocês têm alguma previsão? Eu acho que sim, porque o número de expositores ultrapassou já o ano anterior, 84, e o aluguel de estandes também cresceu de uma maneira bastante grande. E nós vamos contar se o tempo ajudar, porque isso é muito importante, uma feira dessa. Eu acho que em nível de público também nós vamos ter uma previsão, vamos ultrapassar a previsão mais otimista. Foi diretor durante muito tempo aqui da Escola Agrícola de Jacareí. E foi exatamente na gestão dele que aconteceu a primeira FAPIJA. Professor, o que o senhor acha da realização da FAPIJA e quais os planos que o senhor vê para ela no futuro? Bom, inicialmente, você disse a começo que eu fui diretor há muito tempo. Não fui dois anos apenas. E exatamente em 83, quando eu cheguei nesta escola, eu senti uma distância muito grande entre escola e comunidade. E a escola não pode estar ausente da comunidade nem afastada dela. Foi exatamente com a intenção de aproximar comunidade e escola é que nós partimos para a realização da FAPIJA. Em 83 fizemos a primeira, em 84 a segunda, exatamente com este objetivo, porque há necessidade de engrandecer, de aproximar a escola da comunidade. Estes nossos alunos que são formados em técnico em agropecuária, eles precisam maior contato com exatamente com os criadores, com os produtores, que são do mesmo campo. E foi pensando nisso que nós realizamos a FAPIJA. Seria uma espécie de já um estágio dentro da própria escola, em contato com o elemento de trabalho deles, né? Exatamente. Inclusive, é pena que esta ideia não tenha sido aceita, porque o técnico agropecuário era exatamente o que tinha que dominar aqui. A ideia básica para a criação da FAPIJA foi exatamente esta, para que os pecuaristas da região e todos os industriais ligados à área sentissem que nesta escola se forma o técnico agropecuário. É pena que este técnico agropecuário não tenha feito a sua parte para ser entendido o que traz para si um grande prejuízo. O que eu quero agradecer à FAPIJA? O que eu estou fazendo é assim, que eu estou trazendo que o técnico agropecuário sofá. O que eu vou clapi Tenho. け O que você vai arrastar agora? 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 Na festa do pião, no boiadeiro, na cidade de Barretos, a apresentação de umas moças montando uns cavalos. Mas eu tenho toda a confiança e posso dizer que essa menina monta muito mais do que a campeã da festa do pião de Barretos. O que você vai arrastar agora? 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 Atenção nesse espaço que vamos dar início A grande nota do aço No segundo dia da festa da taquilha E tem um outro abraço Com a réia encrada Atenção 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 Que não é só homem que pode laçar Não é só homem que tem habilidade Não é só homem que tem condições de botar a cavalo Estão aí as duas Eu peço aos cavaleiros que dê uma volta olímpica E se retirem por favor No entanto Ainda a apresentação Os cavaleiros Que não é só homem que tem habilidade a pista O lugar infinito Que não é só homem que pode laçar E Parabéns a esse moço Atenção 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 O sindicato Arrindo Encosta em frente No lado da desacrada Com gentileza O cavaleiro pronto e vai sair No primeiro boi da manhã Vamos lá Atenção Vai jogar Um Dois Três Um Lá vai Jogou Mas Atenção Vai jogar Agora sim Atenção Jogou Passou Raspando Raspando Foi uma pena Dias Mas quase aconteceu Ele vem tudo Atenção Começou Agora vai jogar Lá vai ele Lá vai ele Agora sim Jogou Jogou Aconteceu Mas não deu Passou Raspando Raspando Atrás O lado O goi está no jeito Só Agora vai dentro Tenho certeza Que vai acertar Está no chip Está segura Está É Beto Camargo Que acaba de fazer Mais uma Parabéns Beto Aí está Beto já tem hoje Quatro Lá Sala E o Lavaiclava Está Manejando Lá vai Agora sim Vai jogar Atenção Ela não foi Muito Pronto Foi do jeito Eu gostei Da fóbular Está manejando O Lavaiclava Jogou Bem O Pá Não Vai Foi pena A gostaria Não deu Práximo Concorrente O Lígis O Lígis O Lígis Vamos A boa Sorte Aí está Agora sim O Lígis 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 Vamos lá Léga O Lígis O Lígis O Lígis O Lígis O Lígis Vai sair É Beto Claro O Chifre Está pensando em jeito Vamos lá Beto Agora sim Tudo pronto Lá vai Beto Ajeitou Virou Agora vai alcançar O pôr Vai jogar Atenção Jogou Para o Chifre Para o Chifre Está seguro Aí está Beto Camargo Já é um grande 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 Campeão Desta categoria Cinco jogadas Cinco laçadas Por tanto Beto Está definindo O campeonato Da palma do laço Mas mesmo assim Continuamos a rodada Para ver Para ver Qual que fica Como vice-campeão Qual que fica Em terceiro lugar Mais perto Como essa laçada Já definiu O Brasil Da leão Representante Da cidade De Santa Branca O Brasil Vê-te Adora Ó Santa Maria Aí está É o representante Da cidade De Santa Branca Que vem agora Na pista Por favor Roberto Beto Camargo Na pista Por favor Beto Xangô E Vitoré Certo Xangô E Vitoré 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 O que é que Nesse sete Temos aqui Na pista O terceiro lugar Que foi Que contra a linda Paesina Vitoré Em segundo lugar Vice-campeão Desta categoria O representante Da cidade De Caçapaga Chegou E em primeiro lugar O grande 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 Campeão Desta categoria É ele O representante Da cidade O representante Da cidade De Paredura É ele Beto Camargo Inexistente A comissão Organizadora Terceiro 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 Que contra o jacarerim Todas as hostividades Que lá fizer Nós estaremos presente Para contribuir Justo aquilo que você fez Para a gente Jorge Nunes, que em torneio virá o Xangô. Portanto, Jorge Nunes passa a entrega ao Xangô do troféu do vice-campeão dessa categoria. Aí está Jorge Nunes, parceiro, onde o Xangô do troféu do vice-campeão dessa categoria. Um campeão entregando para outro campeão, o troféu do grande, grande campeão da terceira capinja. Eu peço os componentes que dê uma volta, Olímpica, todo mundo. Romulo, Marginho, Flávio, dá uma volta. Olha a bola, por favor, já? Vamos, Jorge. Volta, gente. Aí está. Campeão, campeão, campeão dessa categoria, Cato Cavaldo. Vice-campeão. Cato Cavaldo da cidade de Parandula. Vice-campeão, chegou, representando a cidade de Cacacaba. Seu Júlio Lula. Vitorão, representando a cidade de Parandula. Aí está. E temos também a pista rebelde. Outro campeão que não foi de semelhante. Mas um grande colaborador dessa festa. Carme Júlio Lula do Centro. Também um grande colaborador. E Jorge Líder, que deu tudo de si, vai se formasse uma onda processante. e vai decidir quem sai o campeão é o relógio atenção, atenção atenção, lá vai ele vai lá, vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá, vai lá deixa aí direto, próxima dupla é Marcão quem vem lá, é Marcão eu tô vendo, man? Jesus que eu vou chorar eu tô chorando feliz дети não gostaram que eu tô chorando porque é aquilo n'o eu tô chorando agora O povo não viu ninguém lá sair de alara até agora É um, é dois, é três, foi pro chuveiro, quer ver? Valeu, ó Ele pegou na lalena, jogou bem mais infelizmente, não pegou lá pra João Batista Vai na sala agora, atenção, João Batista, jogou, pegou, tá seguro Lá vem ele, lá vai ele, o Maranhão vai jogar, jogou, laçou, tá seguro, vai puxar, puxou Caiu o cavaleiro, o vizinho, o pula, diz que não vai deitar, ele 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 vai deitar Não pode fazer isso, é ponto de regular dentro da vida O pai agora todo tem trabalho, o povo passando, lá vai ele, passou, ele, passou, ele, passou, ele, passou, ele, passou, ele O pai, o rapaz, o cara nunca vai deitar, lá está, o duplo é deitar, vai estar fazendo bom tempo, minha gente Opa! Sai de perto do pulmão Agora ele falou O que é o Vitor Elen? É sem nem a durazão É o caminho do corpo, lá vai esse rapaz Tudo aí passou o sucesso, lá vai ele Cabeça, cabeça, cruza, risco, biservo chegou na frente Agora vai alcançando Lá vai ele, lá canção, vai passar o hino Só tá me tomando um caminhão Se estão fazendo, o senhor pega a pé A esperança da cidade de Jacarei está correndo agora O pai tão desistindo, beijado Alá, salva de palmas, valeu a intenção Vamos ver o resultado final Nesse instante, agora vamos ver Resultado final dessa categoria Vamos ver quem está gols de campeão Será que ficou o prêmio em Jacarei? Será que foi pra Paraguna? Será que foi pra Santa Roca? São Luís de Paraguina, Sallesópolis Ou São José do Sul? Em segundo lugar, ter勝apிado Aqui, ferro, startups Corresso, srraspão Savar de palmas, vamos ver Em segundo lugar, corretfelt Na segunda, temos o nosso vice-campeão desta categoria, é ele, é ele, com o tempo de 43 segundos e 87 centésimos, Agenor e Machado, grande, 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 grande campeão desta categoria, com o tempo com o record, 25 segundos e 9 centésimos, Agenor e Machado recebemos nas mãos de Jorginho o prêmio de terceiro lugar nesta categoria, parabéns felicidade, sim, Deus te acompanhe. Segundo lugar, Nevin, Nevin, Nevin de X. E em primeiro lugar, o grande, 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 grande campeão desta categoria pela Dupa, com 25 segundos e 9 centésimos, Agenor e Pedro, Agenor e Pedro, a Dupa de Cisagose, a grande, grande, grande campeão desta categoria, por tanto, vou receber nas mãos, do selo, e, enfim, aí está, valeu o sacrifício, valeu o esforço, e a comissão organizadora agradece a presença de vocês aqui, e sem vocês não teria certo. Obrigado. 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 Nós gostaríamos de um pouco mais de desenvolvimento com a sua cultura. Achamos também que a sua direção de acordo poderia ser um pouco pior. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os seus troféus referente ao primeiro, segundo e terceiro lugar da quinta categoria fêmeas 24 a 30 meses. Essa alegria do chambuense é sua, não é? Tem que trazer que vai entrar agora. 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 Um animal em primeiro prêmio, um animal bem caracterizado dentro da raça, um animal de um bom desenvolvimento, um bom conjunto de cabeça e pescoço, um bom alívio idoso e um animal dos mais velhos quanto seus aprumos. Um animal em terceiro prêmio, nós gostaríamos desse animal de uma linha superior de pescoço melhor, uma melhor linha de dorso e melhores aprumos. Um animal em terceiro prêmio, fazemos também ressalva quanto a sua linha de dorso e também quanto aprumos. Primeira menção, animal de um bom desenvolvimento, bem caracterizada, fazemos aqui também restrição quanto aos seus aprumos, tanto anteriores quanto posteriores. O nosso amigo Nipanote, Camargo Neves Filho, fazendo a entrega das premiações de primeiro, segundo e terceiro lugares, da quinta, da sexta categoria, fêmeas de 30 a 36 meses. E agora, senhores, em julgamento, o campeonato potranca. O primeiro e segundo, senhores, em julgamento, o campeonato potranca. O primeiro e segundo, senhores. E o campeão égua sênior, conquista de Inhaúma. Ambas de propriedade, Sebastião Afonso de Melo Filho. Ambas de propriedade, Sebastião Afonso de Melo Filho. Tiga e damasco, bem. Campeonato mini, marchos de 8 a 15 meses. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É EXAMINADO DENTRO DO CONCURSO DE MARSHA OS 5 QUESITOS QUE SÃO RENDIMENTO, RESISTÊNCIA, ESTILO, COMODIDADE E REGULARIDADE DENTRO DESES 5 QUESITOS A COMISSÃO JUGADORA De acordo com o Gilberto, Guibiano Rocha,ui Achamos Que dentre os animais Os dois animais A campeia vo intensely Fomos animais Que cumpriram Com maior êxito O exigido dentro desses 5 quesitos Ok, então o resultado já Platina de surf, de propriedade Sebastião Afonso de Melo Filho E campeã da prova de marcha da raça manganaga marchadora Aqui da terceira feira água peguária de Jacareí, terceira fapija Espoleta RF, também de propriedade de Sebastião Afonso de Melo Filho Pedimos ao proprietário que se encaminhe ao centro da pista para receber o seu prêmio Na frente de Israel, a esponeta RF, a água escura E a tortilha cartão platina de santa reservada E o mais novo, eu vivi Parabéns, eu não gosto, fica bem claro isso Ok, então ele vai ficar bem claro E isso, João É bom, ok? Aqui é bem, aqui é mais só que você Então temos essa Não, não Tá vendo? E quem quer esse cavalo aí? Segue o trau de paiado. E não somos? A melhor progine de mãe da terceira feira agotecuária de Jacarei. Estamos de pai, né? Tô de mãe. Tô de mãe, não. Tô de mãe, tô com a minha irmã. Tinha mãe. Tinha mãe. Vai, pai. De Mariflor, Patusca do Rosará, Duquesa de Sanf, Bonanza, Caxambuense, Espoleta RF, Bona da Lapa Vermelha, Graviola. E mais filhos de Abaíba Sultão, ou seja, Chapéu de Sanf, Sibélia de Sanf, Charmosa de Sanf e Patusca do Rosará. Portanto, aí está o resultado do melhor conjunto de pai. Olha o suspense. Jaguar J.D. Dúcio Ribeiro Moreira. E grande campeão da raça. Olha o suspense também. Extrato de Iaúma, de Sebastião Afonso de Melo Filipe. Pedimos aqui a presença dos proprietários dos respectivos animais. Lúcio Ribeiro Moreira, proprietário do rezezado do grande campeão, Jaguar J.D. E do Sebastião Afonso de Melo Filipe. Terceira-feira agropecuária e industrial de Jacareí. Terceira-fapija. Nosso companheiro, Sebastião Afonso de Melo Filipe. Parabéns, Afonso. O criador e amigo Bibiano Rocha, para que faça a entrega do troféu de grande campeão da raça, ao proprietário do animal extrato de Iaúma, Sebastião Afonso de Melo Filipe. E nosso companheiro, batalhador por essa grande exposição da raça Mangalarga Machador. Nosso amigo da comissão de equinos, Luiz Eduardo Tadei de Freitas, que faça a entrega do troféu de reservado grande campeão, ao amigo Lúcio Moreira, proprietário do animal Jaguar J.D. E grande verta da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador. Lúcio Moreira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador. Lúcio Moreira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador. Já pegou. E campeão mirim, candango do Rosará, e propriedade de Carlos Maria Auríquio. Mais de 15 a 18 meses. Primeiro lugar, atrevido de Mairi Flor, propriedade do Dr. Luiz Augusto Sáfio. Décima quinta categoria, animais de 18 a 24 meses. Terceiro lugar, Caiapó de Sanfi. Carambo de Sanfi. O que é isso? Terceiro lugar, Caiapó de Sanfi. Para estar no turno, os senhores vencejados do amigo, a Saibangalarga Machador. Queremos agradecer aos senhores responsáveis e aos senhores cantadores que trouxeram com a qualidade do seu vencedor. A CIDADE NO BRASIL 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 Racial. Analisando uma organização de pureza racial a gente parte pra posterior. É o canal!